Saúde! Hoje a receita vem daqui, deste lugar fantástico, aqui no interior do estado de São Paulo, o Barretos Country, que é um resort e também um parque aquático, que voltou a funcionar com toda segurança, não com muitas pessoas ainda, um pouquinho de cada vez, sempre se aperfeiçoando aí nesse novo normal que a gente está vivendo. E nós iremos aqui gravar uma receita que é a mais pedida aqui na beira da piscina, o torresmo, uma receita caipira. E quem vai fazer essa delícia com a gente é o chefe Paulo Marcelo. Gente, adivinha só onde que eu estou hoje? Eu estou aqui em Barretos, no Brasil, todo mundo conhece Barretos, cidade famosa, onde acontece a festa do peão. E eu estou aqui no Barretos Country, no resort maravilhoso que fica ao lado do parque, com o chefe Paulo Marcelo. Bem-vindo ao meu programa, Paulo. Obrigado, sejam bem-vindos ao Barretos Country. E você disse que vai contar aí um segredo sensacional para a dona de casa fazer o torresmo e nunca mais errar? Exatamente. A gente vai fazer um torresminho que é delicioso, que é suculento e crocante ao mesmo tempo. Qual que é a técnica que você usa, Paulo? Bom, o torresmo tem várias técnicas que já serem utilizadas. Nós utilizamos uma que foi aperfeiçoada aqui, que é introduzir o torresmo na banha fria, porque ele vai cozinhar e a carne vai ficar suculenta e depois, quando ele chegar em uma alta temperatura, ele pururuca e dá aquela crocância que todo mundo espera. Você começa com o fogo bem... Fogo bem baixinho, com a gordura, a banha fria e ele vai cozinhando, depois a gente aumenta e aí chega na alta temperatura e é onde pururuca. Tem que ter paciência, né? Se for ansioso, não rola. Não tem jeito. É umas duas horas? Duas horas a três horas. Duas a três horas? Bom, mas vale a pena, né? Com certeza. Vale muito a pena. A gente vai introduzir a banha de porco fria, para que ela primeiro chegue na temperatura e cozinhe a panceta. E aí a gente introduz a panceta por cima e agora a gente tem que esperar a banha derreter e começar a cozinhar a panceta antes de aumentar o fogo. A gente vai introduzir agora um pouquinho de sal, que é para dar sabor e desidratar um pouco da carne e no final a gente complementa com mais um pouquinho de sal para dar mais sabor. A gente coloca um pouquinho mais de banha, porque a banha tem que cobrir toda a pururuca. Assim que ela derreter, ela tem que estar ultrapassando toda a pururuca para fazer todo o processo de cozimento, para depois pururucar. Bom, agora o nosso torrismo chegou ao ponto de cocção, ele está cozinhando. Então a gente vai diminuir o fogo para ele cozinhar a carne lentamente para depois pururucar a pele. E ficou do jeito que você queria então, Paulo? Realmente, ficou do jeito que deveria. Suculento a carne e crocante o torrismo. Então o segredo é esse, colocar na banha fria e ter paciência. A dona de casa consegue fazer desse jeito se ela tentar? Você consegue tranquilamente. É ter calma, ter paciência, não pular as etapas, não pular o processo e aí o resultado é esse. Paulo, eu sempre tive a impressão que era a escolha da carne que fazia pururucar ou não. Eu achava, ah, não deu certo porque o porco era velho. Não é isso, né? Não, não é isso. Realmente a gente tem que ter um pouquinho de paciência, colocar lá na banha fria, deixar ela fazer todo o processo conforme manda o regulamento e aí tem esse resultado que é suculento e crocante ao mesmo tempo. Então vamos experimentar? Vamos! Eu espero que você tenha gostado desse novo meio de levar até você uma receita bastante saborosa aqui da nossa região com esse turismo fantástico aqui do Barretos Country. E o Barretos Country está aberto e você já pode entrar aí nas redes sociais. Nós vamos deixar aqui na sua telinha as redes sociais. Vá lá, siga, dê uma boa olhada como funciona o parque aqui. Maravilhoso! A gente te espera por aqui, tá bom? Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso!